Oi para você que acompanha o Momento Manaus, está começando a primeira edição desta sexta-feira. Com a estimativa da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento de que a pandemia do novo coronavírus deve afetar a economia mundial em um trilhão de dólares, o prefeito Arthur Neto reuniu sua equipe econômica para traçar metas de enfrentamento a essa possível recessão. Ao mesmo tempo em que se discutiu corte de gastos, também se falou de implemento econômico à CENSA para reforçar o combate e a prevenção à doença. Vale destacar que Manaus não possui casos do Codivírus e tem reforçado as medidas de controle e prevenção da doença. E falando em saúde, a partir deste sábado, a prefeitura dará início a uma grande mobilização contra o sarampo, com a intensificação da vacina tripseviral em 40 UBSs, que estarão abertas para receber a população na faixa etária de 6 meses a 49 anos. Atualmente, Manaus registra 4 casos de sarampo e outros 10 que estão sendo investigados. E como parte da campanha Março de Lais, também será reforçada a imunização de crianças e jovens contra o HPV, o principal causador do câncer de colo uterino. A vacina é voltada para meninos com idade entre 11 a 13 anos e meninas de 9 a 14 anos. A lista com o endereço das salas de vacinação você encontra no site censa.manaus.am.gov.br. Atenção contribuinte! Encerra nesta segunda-feira o prazo para o pagamento com desconto de 10% em cota única ou da primeira parcela do IPTU, para aqueles que optaram o pagamento parcelado. Caso o contribuinte não tenha recebido o carnê com as guias de pagamento, a segunda via poderá ser emitida no portal manausatende.manaus.am.gov.br. Quer saber mais notícias sobre a nossa cidade? Continue nos acompanhando pelas redes sociais e pelo portal da Prefeitura. Voltamos mais tarde com o Momento Manaus 2ª edição. Até lá!